A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando a pastora Jane pregava, quando vocês vão vir, pastora Jane pregava, eu me lembrei quando o rei desejou beber da água da fonte que estava em Belém, mas estava ocupada pelos filisteiros. E três valentes de Davi, que eram poderosos e meninos, eles viram que eles não podiam, nesse momento era muito difícil sozinhos. E os três se juntaram e foram juntos para trazer o que o rei deseja. O nosso rei tem um desejo, e ele deseja almas, pessoas que se rendam de coração a ele. E nós vamos juntos, amém? Nós iremos juntos, iremos juntos contra o diabo, contra o inferno, para vencer, para saquear o inferno e trazer para o Senhor as almas. Que isso custa a nossa vida, que custa o que custar. Nós faremos aquilo que o rei manda. Amém? Então nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Amanhã vai estar aqui. Está aqui? Pastor Júlio, vem cá, pastor Júlio. Nós vamos orar pelo pastor Júlio. Amanhã o pastor Júlio viaja para o Paraná em missão. Está indo lá para a nossa igreja, Nova Vida, lá no Paraná. Nós vamos orar por ele. Vai passar uns dias lá. Dê a Sandra. Dê a Sandra, está liberando o pastor Júlio para o Paraná em missão. E como igreja, eu quero orar por ele, nós vamos orar na oração final por ele. Para que corra tudo bem na igreja dele, até aquele lugar, que o Senhor possa usá-lo naquela igreja. Amém? Junta, pastor Emitimente, todos os pastores aqui. Amanhã, então, está conosco a pastora Alexandra Amaral, do Ministério de Louvão da Batista do Ponteiro. Vamos estar aqui conosco. O Ministério de Nossa Vida vai estar aqui também ministrando sobre a nossa vida. Eu te convido a vir. Vem, faz o propósito, os quatro dias. Amém? Hoje foi só abertura. Tenho certeza que tem mais um derramado, Senhor, para nós. Amém? Vamos orar, então, Senhor, te louvamos e te agradecemos por esse mundo dessa noite. Obrigado, Deus, desde a primeira oração que foi feita. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus profetas, pelos adoradores aqui nessa noite. Oh, Deus, eu te louvo e, oh, Deus, eu peço ao Senhor que derrame uma vez uma porção dobrada sobre a vida, Deus, que me sete louvou, sobre a vida da pastora Jane. Deus, em nome de Jesus, que amanhã o pastor Júlio estará indo, meu pai, em missão. Oh, Deus, ali é a nossa igreja do Paraná. Deus, que o Senhor o use poderosamente. Quarta a ele, Senhor, durante todo o trajeto, sempre todo o que ele estiver ali. Dá ordem aos seus anjos para o proteger. Cuida da casa dele aqui. Cuida dos filhos. Cuida da esposa. Cuida, Senhor. Oh, Deus, o abençoa. Porque ele está indo, oh, Deus, a pedido do Senhor. E o Senhor honra a Deus dos valentes na terra, dos decepidos, meu pai. Oh, Deus, que não tem medo da peleja. Quanto a nós, Senhor, leva-nos em paz para a nossa casa. Oh, Deus, em que essa palavra ministrada aqui, meu pai, possa ruminar longe do coração. Não deixaremos que me corte pelos nossos colegais. Não deixaremos que tirem de nós nossas habilidades espirituais. Não deixaremos, mas vamos criar resistência. Vamos criar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo, seja por todos nós, não só hoje, mas para todo o Senhor. Fai em paz, que o Senhor te abençoe. Dá um abraço para o Senhor. Olha só, você é um valente de Deus. Uma valente. Obrigado. 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 Obrigado.